Estamos aqui na Fazenda Platina, lote D10 sendo filmado agora. Esse é o lote mais pesado da fazenda, pesou 288 quilos, de 9 a 10 meses esses animais. Todos fluxos de inseminação artificial, para quem busca uma pecuária de ciclo curto, uma pecuária eficiente. Após 20 dias de desmame, esses animais estão com GMD aproximado de 880 gramas a pasto. Essa aqui é a qualidade que vocês vão comprar no dia 27 de janeiro, durante o Boi Pauta da Fazenda Platina. Legenda Adriana Zanotto